Eu queria te pedir desculpa por ter te evitado essa semana toda. Eu queria falar com você, só que eu não sabia como. Nunca senti isso por nenhuma garota em toda a minha vida. E a última coisa que eu quero é te fazer sofrer. Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu tô indo morar na Europa. Meu pai foi transferido e a gente vai ter que se mudar em um mês. Eu não queria isso. Eu queria ficar aqui. Eu pedi pra ele. Mas é lógico que ele não ia deixar. A gente não tem família em São Paulo e sem a ajuda dele, eu nunca ia conseguir. Eu nunca amei ninguém assim em toda a minha vida. Eu não queria deixar você. Mas eu vou voltar. Eu só preciso fazer isso sem perder a minha família. Isso aqui não é um adeus, não. É um até logo. Tchau. 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 Tchau.